Olá psicos, boa parte da equipe já tá modificada como vocês pediram, aqui vou mostrar pra vocês como é que tá a situação. Temos o Lobinho, Fake, Mancada, Monferno e o Shedinj, esse aqui apareceu do nada na equipe, eu nem capturei ele, eu só evolui o nosso Mancada e do nada o Shedinj apareceu. Uma coisa que foi meio que um milagre. E bom, o nosso Lobinho ele evoluiu, eu não sei em que level foi, nem o Mancada. Mas enfim, uma coisa importante que aconteceu logo depois que eu terminei de upar, esse cara aqui ó, eu cheguei aqui, opa, esse cara aqui, vou falar com ele e sabe o que aconteceu quando eu falei com ele? Todos os pokémons dele são de level 100, pois é, aqui a surra é gratuita. Então por isso eu digo a vocês, não batalha contra esse cara, senão você vai perder dinheiro. Agora quanto ao lugar que eu upei, onde foi que eu upei? É um pouco difícil de dizer porque eu não consegui achar, mas foi no mesmo lugar que eu capturei o nosso Mancada e também o nosso Lobinho. Lá tem o Butterfree que lá você pode upar. Isso que eu descobriu foram vocês, não foi eu. E quanto ao nosso Mancada, esse aí ele tá na equipe porque cara, teve um cara que deixou um comentário, que recebeu mais de 40 likes, então muito justo deixar o Mancada aqui. E isso vai acontecer em todas as séries, quando vocês quiserem um pokémon é só fazer a mesma coisa. E também tem como vocês pegarem um Froakie lá no iniciozão, e eu vou mostrar pra vocês como que dá pra pegar ele. O local é exatamente aqui nessa cidade de Tizuri City. Eu acho que foi aqui que eu peguei a primeira insígnia, não me lembro então. É só você entrar aqui ó, e por incrível que pareça, nesse matinho aqui ó, tem o Froakie, só que ele é um pouco difícil de aparecer ó. Tem a Haltz também, depois de muito tempo ele apareceu, foi realmente muito, muito, muito tempo mesmo. Então tenha noção de que vai ser difícil dele aparecer. E se você conseguir capturar um Froakie, cara, você é o cara da moral. E beleza, agora bora explorar por aí. Não sei pra onde temos que ir, mas eu lembro que tinha um cara que ele falou que se vencessemos os ginásios a gente ia pegar uma botinha. Então, bora lá falar com ele novamente. E aí meu consagrado, você venceu o Lidia, você tem o tênis pra pular, tá? E eu peguei... Ah, deseja... Sim, sim, deu bom, moleque, deu bom, deu bom. E vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Você pegou um Ditto transformado em Pokébola? Valeu. Tá um Ditto nature brave e ok. Nossa, mano, do nada apareceu um Pokémon gigante ali na tela, que susto, velho. Sai daqui, cara, mano, não me deixou com medo. Vou colocar o Ditto na box. Ah, e quanto ao Vulpix, por que ele não tá na equipe? Porque na hora que eu tava upando, eu simplesmente esqueci de colocar o Vulpix na equipe. Então ele acabou ficando com o level bem zoado. Então, no próximo vídeo, pode ser que o Vulpix esteja na equipe e muito bem upado. Eu espero que eu me lembre dessa vez. E essa caverninha aqui, o que é que tem? Ah, tem outra rota. Beleza. Só que é aquilo. Parece que nessa rota aqui, eu só vou ter acesso a ela, acesso completo, se eu tiver com o Surf. Porque sem isso, não posso andar nela praticamente. Ih, pedrinha, pedrinha. Vamos ver. Dragon Fang, ó. E você tá acompanhando aquela série dupla que eu tô fazendo com o Fear Analisando o Game. Que no caso, é um Kaiso FireRed Versus. Tá bem difícil. É bem importante o seu apoio. Caso você esteja torcendo pra mim, vai lá. Clica no link que tá aí no card e bota um hashtag Chimp Psycho. Caso você esteja torcendo pro Fear, bota um hashtag Team Fear. É muito importante o seu apoio, o seu comentário. Vai incentivar bastante. E seu nome será Vela mesmo. Tá dizendo ali que é outro Pokémon que eu capturei, mas não se preocupe. Isso aí deve ser um Glitzinho. Ih, veio com a Nature Jewel. Eu acho que não é uma Nature boa pra ela. Mas tá aí, vou deixar na box. Ah, tô com muita vontade de usar esse Pokémonzinho. Pode ser que eu tire o nosso próprio inicial pra usar ela. Mas aí vai depender de vocês também. Agora sim, ó. Agora sim, ó. O Lobinho. Olha o estrago que o Lobinho faz, ó. Não, não vou usar essa técnica, não. Então, toma aí tu também, rapá. Toma tu também, rapá. Axel, toma. Eita, Priola. Toma aí. Opa. Calma lá, calma lá, calma lá. Oi, 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 oi. Tô quase caindo já, mano. Eu vou usar o nosso Shedinja Brabom aqui, ó. Que nada pega nele mesmo. O bicho é praticamente imortal. O bicho é incrível. Ou não. Opa. Opa, opa, opa. Quero, quero. Aê, pegamos um Charmander. Agora sim, mano. O bicho bonitão aí na equipe. Seu nome. O Agobãozinho. Agora sim, mano. Vamos dar uma olhada nele. Nature Rest. Aumenta o Speed e diminui a velocidade. Cara, Pokémon lindo, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Um Meltan, velho. Um Meltan. Eu não sei dizer se ele é um lendário ou se ele é um mítico. Eu realmente não sei. Mas é um Meltan, cara. Nossa, velho. Vem, 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 vem. De prima. De prima, mano. Não teve nem desenrolo. Veio de prima. Se vier com a Nature Adamant, ainda melhor ainda. E ele foi batizado carinhosamente com o nome de Rosca. Mano, o Meltan, ele já tá na equipe, mano. Ele já vem pra equipe. Ou será que não? Calma aí. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou ver se eu vou pra ele em off, que é bem mais tranquilo. Ah, Magnet Pool. Ótimo. Nature Hard. Tá, tá bom. É, vai servir. Eu vou pra ele em off. Mano, isso aqui é capturável ou tá aqui só pra zoar mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Ah, mentira, velho. Dá pra capturar um Glyga. Só tem uma Pokébola. Tá aí, um Glyga na equipe. Agora sim, mano. E seu nome, Batman, obviamente. Vamos dar uma olhada nele aqui. Bold. Diminui o ataque físico e aumenta a defesa. Eita. E perfeito. Nossa, esse episódio tá dando vários Pokémons. Tá dando item. Tá sendo mó brabo, mano. Tá maluco. Ih, não pegou nele. E o Lapra? Dá pra me dar aquele mergulho brabo? Não, não tem como. Oh, droga. Queria muito. Ih, quer sufar no meu Pokémon? É, realmente. Agora deu. Só que agora é pra dar a volta. Pra pegar aquele Lapras, eu acho que vai ser meio difícil. É, realmente. Não tem como. Opa, olha o que eu achei aqui, ó. Você pegou um item HP Up. Beleza, realmente não dá. Só usando o Surf mesmo. Aqui vai dar Beyblade. Ih, esse é o lugar que a gente tem aqui mesmo. Ó, ó quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Será que se eu derrotar ele, ele brota aqui de novo? Vamos dar uma olhada. Vou fugir da batalha. Não, ele não brota de novo. Ó, que triste. Mas tem como você farmar ele ali, ó. É só você salvar o jogo e resetar. O jogo ficou escuro do nada. Se eu pausar e voltar... É... Ele tá escuro ainda? Acho que não, né? Não sei. Ó, a entrada de Snowden aqui, ó. Já tem que ficar ligado. E se bem que teve mais uma. Teve três, na verdade. Só que a segunda, eu não mostrei pra vocês. Que eu tava jogando em off e eu acabei achando. Nossa, vai pra gente ter usado o Dig, mano. Toma esse Dig aí, então, ó. Você não pode mais usar... Ih, tá, Priola. Tomei. Toma aí, ó. Ah, mano, isso é roubado, velho. Isso é roubado. Isso é roubado pra caraca. Na moral, cara. Se eu fizer isso, tá de boa. Mas se outra pessoa faz, é roubado. Sword Dance? Que isso, mano, cara? Ih, perfeito. Vencemos esse carinha aqui. Preciso muito de recuperar meus pokémons, que a experiência aqui é compartilhada. Então, realmente, cara. Tem que ser. Você pegou um item, revive. Beleza. É, vou usar o revive, cara. Vou usar. Aí tem um cinto pokémon ali na frente, quer ver? Opa, acabou de aparecer uma Latias aqui voando. Será que os dois aparecendo pra mim significa alguma coisa? Talvez. Se é o protagonista. Então, sim. Sim, significa. Não dá pra interagir com esse menor aqui. Então, me lasquei. Espero que ele não veja e buga o jogo. Nossa, que eu me lasquei firme, cara. Tô envenenado, tô lascado. Vou ter que sair daqui e... Mancada, vai lá. É contigo. Eita, prela. Tá maluco. O cara tá nervoso. Toma esse Shadow Snake aí, então, ó. Tô paralisado. Tô lascado. Tô na mão. Eita, prela. Cê é louco, mano. Cê é louco. Nosso mamaco agora tá boladão. Infernape Z? Quero. Quero pra caraca. Agora sim, temos um Z-Move. Ih, vamos tentar usar agora. Vamos tentar. Ó, ó. Cê é louco, mano. Botei fogo em tudo. Shadow Claw, quero. Quero pra caraca. Aí, eu vou morrer. E aqui, fake, vai lá. Cê vai ter que representar. Porque o nosso mamaco agora... Bom, ele tá um pouquinho lascado. Então, só vai, ó. Boa, garotão. Boa. Aí, a nossa Infernape caiu agora. Ele caiu porque ele tá muito envenenado. Então, não rola, cara. Tá agindo, bichinho, hein? Pergunta desse cara que foi bem interessante. Você acredita em azar? Cara, eu sou azar em pessoa, velho. Eu realmente sou o azar encarnado. Então, sim, acredito. Aqui tem um carinha que ele vende as paradas. E eu vou comprar alguma coisinha aqui, cara. Ah, Super Pell. Vem, vem, vem. Vem pra nós, vem pra nós. Só que aqui ele não vende aqueles itenzinhos de debuff, né? Opa, cubo 100% do Zygarde. Beleza. Caraca, acidentalmente, mano. Eu só olhei a pedra assim. Só vai, mano. E só foi. Ih, vamos ver aqui. Diálogo interessante. Maldito. Você é bem teimoso pra não capanga. Eu vou perguntar de novo. Quem é o seu chefe? O que vocês planejam? Cara, cala a boca. Só porque você... Não entendi. Acho que é porque ele é o campeão de canto. Alguma coisa assim. Enfim. Não significa que pode fazer o que bem entender. É, não tem jeito. Vou ter que entregar você pra polícia. Nem pensar. O Izen, cortina de fumaça. Aí, caravaça. Diálogo, me descuidei. E aí ele vai embora. Ok. Mas o que tá acontecendo aqui? Realmente, é a mesma pergunta que eu tô me fazendo. Ainda que a batalha quero. Quero, só bora. Aquele ataquezão. Z, pistola. E toma, garoto. Pegou fogo, né? É, que essa caverna aqui vai ser um pouquinho longa. Então, já equipei aquele Whipel. E tô correndo pra lá e pra cá. Vamos ver aqui se vai dar bom. Se eu vou encontrar alguma passagem, alguma coisa. Eu só achei vários Onix gigantes. Uma Pokébola esconde e dá essa aqui, ó. Execuance. Ah, não valeu tanto a pena assim. Agora valeu a pena. Left over pistola. Ó, tá bom. Tá ótimo. Sai daqui, sou. Deixa eu passar. Ó o maluco aqui de novo. Te achei. Ó o Dito Pirralho. Como me encontrou? Essa caverna é pequena. Não é muito difícil. Sendo que o maluco não tá ali. Mas enfim. Agora você vem comigo. O garoto misterioso colocou as gemas no capanga. Tá ok. Agora fique quieto e ande. Desgraçado. E aí tá. Acontece isso. É, algo provavelmente muito interessante. E aqui ali de novo. Cara, quem é você? Vai ser bem breve. E aí vai embora. Ué, pra que esse mistério todo, cara? Só tu falar. O maluco ali já falou que é campeão de canto. Então, tá suave. E aqui eu acho que já encontramos a saída. Que no caso é a rota de número 4. Eu quero muito ser teu Pokémon. Porque eu já tomei umas sorrinhas maneirinhas ali. E meu pp já tá quase acabando. Ó o que eu achei ali, ó. Amei. Amei é chatinha. Amei é sempre chata. Mas boa interagir com ela. Ah, pensei que era um Pokémon. Olá, eu sou a Mei. Eu sou da região de Hoa, hein? Olá, eu me chamo Tio Psy. E não pude deixar de notar que você tem 4 Pokébolas na sua mini mochila. Queria saber se você aceita batalhar comigo. Ah, sim, claro. Podemos sim. Aí começa a nossa batalha contra a Mei. Espero que não seja difícil. Espero que seja bem de boinha. E realmente tá sendo bem easy, ó. Tá, você, ó. Toma esse Shadow Clown maroto. Mais um. E mais um. Não, não fica se curando não. Você vai acabar com o meu pp. E realmente tá acabando. Só tenho dois. Bartaru, toma. Ah, velho. Assim não, velho. Vamos jogar direito, cara. Vamos jogar direito, ó. Toma. Vai se curar. Sabia, cara. Tá, eu vou lançar uma mancada no meio dessa briga aí, ó. Eita, preula. Toma. É. Então vai Shedin. Shedin é brabão. Nada acerta ele, ó. Ou acerta. Acerta. O Gusto acerta. Então toma essa bodega. Não tiro nada. Ainda perdi defesa, ó. Toma essa bodega. Fogo, então. Ah, não tenho pp. Droga, cara. Ó, vai fluir, vai fluir. Não tá fluindo, cara. Falei que ela é chata. Eu te falei que ela é chata. Gente, ataque. Deu bom, moleque. Deu bom, deu bom, deu bom. Como ela se curou pra caraca, eu também vou me curar. Ah, eu acho que já é mais do que o suficiente. E aquele Digma do Tex. Ah, mano. Para. Tá, beleza. Consegui finalmente derrotar ela. Muito obrigado por me desafiar. Eu vou usar essa estratégia na liga. Te vejo em breve. E por fim, vencemos ela. Ô, mulherzinha chata, mano. E por fim, vencemos ela.